A situação da chuva, Timbé do Sul, chegou a decretar situação de emergência, Beatriz Formans, que atualiza as informações, bom dia. Marta, bom dia pra você, bom dia pro Lucas, pra todos que já nos acompanham aqui no SC Noir, pois é, situação crítica aqui no sul do estado, em alguns municípios e com certeza, sem sombra de dúvidas, Timbé do Sul foi um dos mais atingidos. A gente tem aí os registros feitos principalmente pela Defesa Civil e Corpo de Bombeiros, de que pelo menos 14 pontes foram interditadas, ou foram completamente ou parcialmente afetadas, tiveram as suas estruturas impactadas por conta das fortes chuvas que se repetiram ontem. Todo esse episódio aí de caos por conta das chuvas começou na quarta-feira à noite, lá pela madrugada, a gente tem imagens aí que mostram realmente como o fluxo do rio subiu muito. A gente tem cinco rios aí na cidade de Timbé do Sul, pelo menos cinco metros subindo aí em cada um deles, muitos deles chegaram a transbordar, né, alagando muitas casas, mais de 50 famílias impactadas aí, por conta disso, né, tiveram as suas casas alagadas, precisaram aí, inclusive, de resgate pelo helicóptero do Sair Sarassu, que realizou todo esse apoio a essas famílias e por conta disso, sim, o município de Timbé do Sul, como você bem disse, Marta, decretou situação de emergência, né, suspendendo algumas aulas até por conta do transporte, né, com praticamente todas as pontes do município sendo aí interditadas, né, não tinha como trafegar nem levar os alunos para a escola e por conta disso as aulas foram suspensas, até para que a normalidade pudesse se instaurar aí no município que novamente ontem também foi atingido pelas chuvas. A gente tem outros municípios aqui também do Sul de Santa Catarina que foram atingidos principalmente ontem pelas chuvas, né, aí registro para Gravatal que teve também duas pontes que foram levadas pela chuva, pontes aí importantes da cidade, né, para o tráfego aí dos veículos que passam pelo Rio São Roque, todos esses locais foram interditados e por conta disso o trânsito também não está fluindo como normalmente por conta dessas duas pontes que foram interditadas. Além dessas duas cidades, a gente também tem registros aí de Jacinto Machado, cidade também aqui do Sul do Estado que teve três comunidades que estão ainda com acesso restrito por conta de pontes danificadas e mais de 60 famílias aí que precisam desse apoio tanto da Defesa Civil quanto do Corpo de Bombeiros porque tiveram suas casas alagadas, perderam bens, móveis, enfim. Alguns deles aí desabrigados e precisam desse apoio da Defesa Civil já que a administração pública, a administração municipal espera o fluxo da água baixar, já que ontem choveu novamente aqui, isso dificulta um pouco todo esse processo, né, de reconstrução das pontes, de tentar ver o que vai ser feito para normalizar o fluxo. O temporal que aconteceu na tarde, noite de ontem aqui em Criciúma também foi muito forte, os bombeiros aí e Defesa Civil trabalhando até a noite para tentar limpar o trânsito, deixar ele mais fluido, né, já que várias árvores desabaram, a gente teve aí desabamentos e árvores caídas e muitos destelhamentos, inclusive de poços de combustíveis, casas, empresas registradas aqui, principalmente na cidade de Criciúma, por conta do forte temporal e das chuvas de ontem. A gente segue acompanhando todos esses desdobramentos, por enquanto o Timber do Sul foi a única cidade aqui do Sul que decretou realmente essa situação de emergência e a gente segue acompanhando e também monitorando o que a Defesa Civil nos passa, informando aqui os nossos espectadores sobre os principais desastres que aconteceram aí por conta das fortes chuvas na quarta e na quinta-feira aqui no sul do estado. Volto com vocês.